Olá, gente! Tudo bem? Eu sou Tereza Calgan do canal Opinião de Hoje e hoje mais uma série pra vocês. Vem comigo! E aí, galera? Tudo bem? Eu não sei se muitos conhecem, mas é uma série que tem uma audiência bem legal na DCW que é The Originals, Os Originais Os Originais é uma série que veio, ou seja, é um spin-off do The Vampires Dyers Ela conta a história da família Mikaelson que são os vampiros originais, aqueles que originaram todos os outros que nós vemos aí, que teoricamente nós vemos na telinha E essa história se passa em Nova Orleans E lá é uma eterna briga entre os vampiros, os lobos e as bruxas É uma série... quem gosta de The Vampire Diaries vai gostar dessa A família Mikaelson Ela... são cinco irmãos Mas basicamente, nessa série, vai falar de três Que seriam os três do meio Bom, ele é produzido, como eu falei, pela DCW É uma série norte-americana Bom, ela teve seu backdoor pilot na quarta temporada de The Vampire Diaries no episódio 20 que foi ao ar em abril de 2013 Ela está na terceira temporada A primeira temporada teve sua estreia em 3 de outubro de 2013 E os acontecimentos de Mystic Falls e Nova Orleans foram simultâneos para dar uma conexão à história No elenco nós temos Joseph Morgan, como Niklaus Mikaelson, que seria um híbrido Ele não só é vampiro, como ele tem sangue de lobisomem Uma pulada de cerca da mãe dele Daniel Gilles, que é o Elidia Claire Holt, como Rebecca São os três irmãos Fobby Tonkin, que é a Hayley Marshall Charles Mikael Davis, que é o Marcelo Gerard Lee Pipes, que é a Camille O'Connell Que é o amor mais ou menos secreto do Niklaus Daniela Pineda, que é a Davina Clare Que é a bruxa mais poderosa de Nova Orleans Hiller Volkel, que é Freya Mikaelson Que foi a filha mais velha Aí conta toda a história, né? Porque ela não é vampira, ela é bruxa E tem toda uma história de por que a Freya apareceu agora E ela foi dada como morta Os irmãos cresceram achando que ela tinha morrido E tem mais os outros dois irmãos O Cal e o... Ai, o último eu esqueci, que é o mais velho Que aparecem recorrente Inclusive a Rebeca Ela... A primeira temporada ela está toda Mas na segunda e na terceira ela vai e volta Ela fica com uma aparição recorrente na série E o que é mais engraçado O que eu acho muito legal nessa série É que tanto o Nik quanto o Elidia Eles são irmãos super unidos Mas eles brigam Feito cão e gato Mas não se separam Um depende do outro Um tem sempre... Pede conselho O Elidia está ali sempre pronto a ajudar Muitas vezes ele se terra pra caramba Mas você vê a união da família O Nik, ele é um cara sedutor É um cara... Mas ele tem um gênio péssimo Ele se acha a última cereja do bolo E ele cria às vezes problemas desnecessários Porque ele se acha Então, agora, é uma série muito legal Eu gosto porque eu gosto desse tema Desde que não seja vampiros purpurinados Tipo Crepúsculo Essa coisa mais tradicional Eu gosto muito Acho muito interessante E a cidade de New Orleans Ela faz uma base bem legal pra história É lógico, não vou dizer pra vocês Que é a melhor série que eu assisto Mas é uma série agradável No mesmo esquema de Vampire Diaries Então é aquela série Que dá pra você se divertir Dá pra você se entreter É legal Mas, nem de longe É a melhor série que está na tela da TV atualmente Tá bom? Mas é legal, vale a pena Quem gosta, vale a pena assistir Os atores são bem legais São bem charmosos É, tem uma Ela é bem mais Eu acho a tela mais agitada Que Vampire Diaries Tá bom? Você está com medo Porque as pessoas que você ama Estão com medo com você Beleza O que você rompe É o passado Repair Como a sua família É endona Você vai ver A doença Que é a doença Que é a doença Então, gente Não esqueça de deixar o joinha Se inscrever no canal Me encontrar nas redes sociais E até o próximo vídeo Do Opinião de hoje Saia da mesmice Larga o controle E vem pro YouTube Do Ha! Tchau, tchau.